Bairro Morada de Laranjeiras, na Serra. O local é pequeno, mas tem um número populacional elevado. Aqui, muita gente depende de ônibus para trabalhar ou estudar. O problema é esperar o coletivo embaixo de um sol quente. E mesmo que a espera seja de poucos minutos, se torna sinônimo de sofrimento. É que muitos pontos não têm cobertura. Bruno sabe bem o quanto isso é ruim para os usuários. Muito complicado, porque às vezes você chega no destino todo suado. E para algumas pessoas, a gente não vai dar o auxílio que precisa. Os poucos pontos que são cobertos estão neste estado, completamente enferrujados e com telhas quebradas. Andando alguns metros à frente, nos deparamos com o único ponto do bairro em perfeito estado. Aqui a pintura é nova, a cobertura está inteirinha. Mas está assim, porque a própria população colocou a mão na massa. Foi o síndico de um condomínio que se sensibilizou com o sofrimento diário dos passageiros. Ele nos ajudou colocando as telhas novas, pintou a parte metálica. E aí o pessoal aqui do bairro ficou muito feliz, porque vira e mexe esse bairro aqui, os pontos de ônibus, a maioria estão sem proteção nenhuma. Tudo desabando de água abaixo. Se fosse para esperar a prefeitura fazer essa reforma? Ah, ia demorar um pouquinho, porque eu entrei em contato com a prefeitura e eles me falaram que não tem previsão nenhuma, que cada um que faça o seu. E aquilo me chamou muita atenção. Então já que era para fazer, a gente agiu rápido. E já que pegar ônibus para muitos é uma necessidade, o jeito é se proteger de alguma forma. Aqui neste ponto, por exemplo, há uma saída, que é ficar na sombra do poste. Mas nem sempre a sombra é suficiente para proteger todo mundo. Esta moradora do bairro, que também depende de ônibus, se revolta ao constatar que o dever da prefeitura da Serra está sendo feito pela população. Não está correto, que a gente já paga os nossos impostos todos os dias, não são poucos. E o papel da prefeitura, a comunidade tem que fazer.